Oi, tudo bem? Eu sou a Ju e eu tô aqui pra tirar um arcano de tarô pra sua semana. Nessa semana a gente tem o Seis de Copas. Seis de Copas que traz esses dois pequenos aqui, trocando uma gentileza, né? Eu digo dois pequenos porque podem ser duas crianças, pode ser uma criança e um anão, pode ser uma criança e uma fadinha, né? Tem aí várias leituras possíveis. Mas em todas as leituras permanece esse tema da doçura, do afeto, da gentileza, né? E também da referência ao passado. Então, o convite pra essa semana é justamente você dar uma olhadinha aí em como é que seu passado tá conversando com seu presente nesse momento da sua vida, né? O passado tá muito idealizado e aí fica difícil do presente competir com esse passado? É uma possibilidade dessa carta. Ou então você é aquela pessoa que fala, Ai, não vou nem investir nisso porque no passado isso já deu errado pra mim cinco vezes, então nem vou investir nisso? Não sei. Repara aí se as condições são as mesmas, se você é a mesma pessoa. E aí, vale a pena? De todas as formas, temas do passado voltam à nossa vida quando a gente tá vivendo essa carta. Olha, eu não sei vocês, mas eu tiro as cartas aqui e elas ficam assim, muito vivas na minha semana, né? Essa semana eu tava comentando de gente que me deu uma flor numa festa mesmo, sei lá, milhares de anos atrás. E hoje, quando eu vim gravar o vídeo, minha mãe achou esse cachorrinho aqui, né? Que passou do meu irmão pra mim e aí tava perdido, enfim. O guarda-roupa dela ela achou agora e deu pro meu gato, né? Que é o neto atual. Enfim, o passado volta à cena quando a gente tira essa carta. E é uma carta que ela vai pedir exatamente muito respeito pelo seu passado, muito amor pelo seu passado. Seu passado é sua biblioteca. Seu passado é seu tesouro. Quando você olha pro seu passado e você olha pras coisas que você fez no passado, pras escolhas que você fez, você respeita essas escolhas. E você respeita aquela pessoa que você era no passado. A base da felicidade emocional que você vai conquistar agora no seu momento presente é isso. Respeito por quem você era e pela história que você construiu. Vai ser o principal sentido dessa carta na minha leitura. Ok? Se você quiser uma leitura mais pessoal, você sabe, eu tenho vários tipos de consulta. E inclusive uma consulta por tempo, né? Que você que determina quanto tempo será a R$2,00 por minuto. Me procure. Ok? Boa semana pra você. Bom, se você tirou essa carta numa consulta que fala sobre romance, você sabe que quem tá aí com tudo são os ex, né? Provavelmente. Mas eu só vou te contar isso com mais detalhes no outro vídeo que vai passar um link aqui embaixo ou ele vai ser colado aqui embaixo. Tá bom? Boa semana!